Música Marcelo Crivella vai ser o novo ministro da pesca do governo Dilma. Municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias no Acre vão receber 10 mil cestas básicas. E veja também. Países se unem para discutir papel de agências reguladoras. Número de brasileiros que investiram no Tesouro Direto aumentou 28% no último ano. Como a economia brasileira hoje é muito mais sólida, a gente possui reservas internacionais e o país é visto com bons olhos pelos investidores, o risco é baixíssimo. Usuários já podem medir qualidade da conexão da internet. A Anatel aprovou o uso de um programa de computador que vai medir a velocidade de dados que é efetivamente utilizada pelo usuário. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Anac, Anvisa e Anatel são apenas três nomes de agências reguladoras que entraram no cotidiano do brasileiro para fiscalizar as atividades de setores da economia. Hoje, pela primeira vez, as agências se encontraram para trocar experiências. Participaram Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru e México. Há 13 anos foi criada no Brasil a primeira agência reguladora. A Anatel tem como papel fiscalizar e desenvolver as telecomunicações no país. Desde então, surgiram outras agências para tratar de assuntos como energia e saúde. Hoje, pela primeira vez, a experiência brasileira e a de outros países da América Latina se encontraram. Este seminário nos permite, pela primeira vez no Brasil, reunir representantes de vários países da América Latina para a troca de experiências sobre medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo de ampliar, de melhorar a qualidade da regulação de forma adequada ao contexto dos países latino-americanos e com a perspectiva de promover a integração cada vez maior entre o Brasil e os seus países irmãos da América Latina. No encontro, também foi tratada a criação de uma rede latino-americana para manter a troca de experiências e informações de modo permanente. A ideia é buscar mais qualidade na regulação. A regulação envolve todos os métodos de controle usados no projeto, compras, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, instalação e assistência técnica de todos os produtos fabricados ou importados para comercialização no Brasil, além de prestação de serviço. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, lembrou que desde 2007 o Brasil conta com o Programa de Fortalecimento da Gestão e Regulamentação, o PROREG, e ressaltou a importância das agências para a economia. Sabemos que a regulação traz benefícios importantes para o conjunto da economia de um país. A regulação e a transparência são particularmente importantes no contexto da atração de investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Cabe ao Estado, no exercício da função regulatória, contribuir para a garantia do direito dos consumidores, a estabilidade dos mercados e o contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos de supervisão e de controle social. O repórter Paulo La Sálvia está neste momento com o coordenador do Comitê Gestor do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O encontro terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e ao meu lado está Luiz Alberto dos Santos, que coordena esta área pela Casa Civil, que foi o órgão que organizou o encontro aqui em Brasília. Boa noite, doutor Luiz Alberto. O que ficou de concreto neste encontro em relação à rede latino-americana de regulação? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Este seminário nos permitiu, pela primeira vez, reunir aqui no Brasil representantes de vários países latino-americanos que vêm enfrentando basicamente os mesmos desafios que o Brasil enfrenta no sentido de promover a melhoria da governança regulatória, o aperfeiçoamento das instituições reguladoras e a busca da qualidade da regulação. O encontro nos permitiu, a partir desta troca de experiências, consolidar a ideia da criação desta rede latino-americana de melhoria regulatória e competitividade. E os próximos passos são agora a elaboração de uma agenda de trabalho com a participação dos países que lideram esta iniciativa, que são o México e o Brasil, com a participação também ativa do Chile, da Colômbia e do Peru. E vamos buscar daqui para frente agora a consolidação desta proposta por meio da sua introdução no âmbito da comunidade dos países latino-americanos do Caribe e também a institucionalização desta rede, de modo que ela se transforme num fórum permanente de troca de experiências, de apoio recíproco e de experiências na área da melhoria da regulação, que é um desafio que a América Latina enfrenta como um todo, apesar das diferenças que há entre os países que integram este subcontinente, mas que responde precisamente à necessidade de que o desenvolvimento econômico da América Latina se faça em bases sustentáveis. São 35 países na América Latina, todos eles têm as suas peculiaridades. O que o Brasil trouxe aqui em relação de autonomia das agências em relação ao governo também transpareceu em relação aos outros países? Na verdade o Brasil tem uma diferenciação em relação a outros países do subcontinente porque adotou a partir de 1996 no âmbito federal o modelo mais parecido, mais próximo da experiência dos Estados Unidos, no que se refere ao formato institucional de agências autônomas, de agências independentes com natureza autárquica especial. Nem todos os países adotaram esse mesmo formato, há países que têm, no entanto, apesar de não terem o mesmo formato, uma qualidade de regulação até superior à nossa, como é o caso, por exemplo, do Chile, que com base nos indicadores internacionais é o país da América Latina que tem os melhores indicadores de qualidade da regulação e governança regulatória. O México também, embora não tenha agências reguladoras no mesmo formato que nós temos, dispõe de uma instituição voltada à supervisão e coordenação das instituições reguladoras, que é a Comissão Federal de Melhora Regulatória, e que desempenha um importantíssimo papel no sentido de assegurar a qualidade da regulação naquele país. Então, cada país tem, de fato, as suas vantagens, as suas características, os aspectos mais positivos que pode nos ensinar e que também pode aprender conosco. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. O número de brasileiros que investiram no Tesouro Direto aumentou 28% no último ano. Segundo analistas financeiros, a aplicação é segura e tem rendimento melhor que o da poupança. A reportagem de Carla Wattier explica como o cidadão pode fazer o dinheiro render investindo no Tesouro Direto. Para ver o dinheiro se multiplicar, Marcelo investe no Tesouro Direto. O funcionário público acabou de fazer um resgate para dar entrada em um imóvel e conta que não pretende parar de investir nessa modalidade. Sempre que eu tiver um dinheiro disponível, eu vou investir no Tesouro Direto porque é bem interessante, o retorno é legal, assim, e é uma das opções mais interessantes de investimento, na minha opinião. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos pela internet a pessoas físicas. Foi criado em 2002 para atender pequenos e médios investidores. Na prática, é o governo pegando o dinheiro do cidadão emprestado para financiar a dívida pública e fazer investimentos em educação, saúde e infraestrutura, por exemplo. Em troca, devolve o valor que pegou emprestado com juros. O rendimento pode ser pré-fixado, quando já se sabe a quantia a receber, ou pós-fixado, corrigido pela Selic, a taxa básica da economia, ou ainda, uma combinação dos dois. Qualquer investidor, através da internet, cadastrado em uma corretora, consegue comprar os títulos e escolhe os títulos. Outra vantagem é que as taxas de manutenção são muito baixas, então, vai ser sempre muito mais barato comprar um título diretamente do que investir em renda fixa, desde que o investidor saiba quais títulos escolher. Outra vantagem é que, com um valor muito pequeno, o investidor consegue fazer o investimento em título direto. A partir de R$ 150,00, hoje em dia, você consegue comprar um título do Tesouro com uma rentabilidade muito maior do que a da poupança, por exemplo. O especialista em finanças também explica por que é um investimento seguro. A segurança dele é garantida pelo governo, então, se você pegar, por exemplo, o investimento em poupança, a poupança é garantida até R$ 70 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito. Os títulos do Tesouro são garantidos em 100% pelo governo, então, o risco desse título é o governo da calote. Como a economia brasileira hoje é muito mais sólida, a gente possui reservas internacionais e o país é visto com bons olhos pelos investidores, o risco é baixíssimo. Segurança, boa rentabilidade com baixo custo, atrativos que têm despertado cada vez mais o interesse do brasileiro nesse tipo de aplicação. Só em janeiro deste ano, o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto passou de R$ 282 mil, um aumento de 28% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas, apesar desse crescimento, o número ainda é pequeno em relação a outras modalidades de investimento, como a poupança, que teve um volume financeiro de R$ 422 bilhões contra R$ 7,5 bilhões do Tesouro Direto, segundo dados do Banco Central. Por isso, a estratégia do governo para este ano é divulgar mais o programa e atrair novos investidores. É uma questão de tempo mesmo, as pessoas conhecerem mais o programa e se interessarem mais. O programa faz 10 anos, em 2012, cada vez mais a gente consegue atingir mais pessoas, elas estão se interessando. O Tesouro tem um trabalho costumeiro de participar de feiras de investimento, divulgando o programa. A gente vai reduzir o valor mínimo de entrada no programa, que hoje é R$ 150, mais ou menos, 20% de um título, ele vai cair para 10%, R$ 70 você vai poder comprar títulos a partir desse ano. Então, essas são formas que a gente está tendo de aumentar ainda mais o interesse das pessoas, democratizar ainda mais o acesso ao título público. Para saber mais sobre o Tesouro Direto, basta acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela. A Secretaria Nacional de Defesa Civil vai disponibilizar 10 mil cestas básicas para a população de 10 municípios no Acre. Ao menos 133 mil pessoas foram afetadas pela cheia dos rios no Estado. Uma logística foi montada para a distribuição dos sacolões das famílias, das áreas urbana e rural da capital e dos municípios atingidos. Para facilitar e agilizar a entrega, o governo estadual criou uma espécie de carteira de identificação para o controle das famílias. Uma atenção especial está sendo dada aos indígenas, principalmente de Santa Rosa, onde 16 aldeias foram alagadas e toda a produção rural foi destruída. Após oito meses à frente do Ministério da Pesca, Luiz Sérgio de Oliveira deixa a pasta e volta para a Câmara dos Deputados. No lugar dele, assume o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. A mudança ocorre para incorporar o PRB ao governo, partido que integra a base aliada, segundo nota divulgada hoje pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. A nota informa que a presidenta está segura de que à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, o senador Marcelo Crivella prestará relevantes serviços ao Brasil. Para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais e Delis Salvate, a mudança permite a incorporação ao Ministério da Pesca de um importante partido aliado à base do governo. E é uma forma de homenagear o ex-vice-presidente da República, José Alencar, que faleceu no ano passado. Toda a discussão e a conversa da presidenta foi no sentido de integrar um partido que durante todo o período do governo do presidente Lula, na pessoa do vice-presidente José Alencar e agora, durante todo este período do governo da presidenta Dilma, sempre foi um partido extremamente aliado, firme e atuante na defesa das ações do governo. Marcelo Crivella é engenheiro civil e já exerceu cargos de liderança do PRB no Congresso Nacional. Crivella também já foi diretor de planejamento da empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro. A data da posse do novo ministro da Pesca e Aquicultura vai ser na próxima sexta-feira. A Receita Federal divulgou as regras para a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física para 2012, referente ao ano-calendário 2011. Uma das novidades é a obrigatoriedade do uso do certificado digital por contribuintes que tiveram renda superior a R$ 10 milhões no ano. Veja na reportagem de Carla Vatier. Este escritório de contabilidade já começou a se preparar para fazer a declaração do Imposto de Renda dos clientes. O prazo de entrega começa no dia 1º de março. Uma das novidades deste ano é que os contribuintes pessoa física que tiveram rendimento superior a R$ 10 milhões no ano passado serão obrigados a usar o certificado digital para fazer a declaração do Imposto de Renda. O certificado digital é uma espécie de assinatura digital que dá acesso a ambientes exclusivos dentro do site da Receita, o ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, permitindo, por exemplo, a obtenção de procurações, consulta a declarações anteriores, acompanhamento de processos, isso a qualquer hora do dia e sem sair de casa ou do escritório. Desde 2009, ele é obrigatório para todas as empresas, menos para as que fazem parte do Simples. Para obter o certificado digital, é preciso desembolsar de R$ 150 a R$ 300 e ainda ter uma leitora. Mas para a dona do escritório de contabilidade, é um investimento que vale a pena. Nossa, não tem nem comparação. O preço, você nem se compara do tempo que você vai para a Receita, o combustível, o trânsito, chega lá, já passou sua senha, o agendamento, é complicado. Então, aqui se resolve tudo sem sair de casa. E essa facilidade também está disponível para o cidadão comum que é contribuinte. Basta que ele tenha um código de acesso, obtido no próprio site da Receita, com o número do CPF, a data de nascimento e o número do recibo das duas últimas declarações. Assim, ele fica sabendo da situação fiscal, pode ainda retificar pagamentos, parcelar débitos e obter cópia de declarações. Hoje, R$ 5,5 milhões de serviços são feitos todo mês no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. A Receita precisa sempre dar transparência para os seus contribuintes, né? E aí, facilitar realmente a vida dele, né? Dar todas as informações, atuando assim na prevenção, né? Para que ele não fique inadimplente, porque está bem informado, e uma vez ficando inadimplente, que ele rapidamente seja comunicado disso, para que rapidamente resolva e não pague um valor muito alto de juros. Foi lançado hoje o Programa de Cooperação Técnica Decentralizada Sul-Sul. É uma iniciativa do governo federal para incrementar a troca de experiências de projetos sociais brasileiros bem-sucedidos com outros países parceiros, entre eles da América Latina, Caribe, África e Ásia. A meta do programa é transformar ações sociais brasileiras em propostas de colaboração internacional. Os projetos serão elaborados em 15 áreas diferentes, como, por exemplo, saúde, educação, segurança alimentar, formação profissional e meio ambiente. O orçamento anual previsto para cada projeto será de 200 mil dólares e será avaliado por um comitê técnico formado por representantes da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Agência Brasileira de Cooperação, Frente de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios, Associação Brasileira de Municípios e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento. Para mais informações sobre o Programa de Cooperação Técnica Decentralizada Sul-Sul, você pode acessar o site que aparece na sua tela. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou o sistema de registro mensal de atendimentos dos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social e dos CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. O novo modelo permite que os gestores cadastrem dados sobre o atendimento prestado à população. A repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Técnicos e coordenadores dos mais de 10 mil CRAS e CREAS em funcionamento em todo o país devem agora repassar, registrar as informações todos os meses sobre o atendimento à população. Antes, essas informações eram repassadas anualmente por meio do Censo Suas. Quem explica para a gente essa mudança é Denise Colim, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS. De que forma esse sistema vai contribuir para um melhor atendimento na assistência social à população? Olha, ele tanto auxiliará as Secretarias Municipais de Assistência Social no aprimoramento do planejamento das ações e serviços que oferta para a população, nos equipamentos Centros de Referência de Assistência Social, CREAS, e Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, como também permitirá uma prestação de contas para a própria sociedade que contribui com seus impostos para o fundo público e que verificará, então, que tipo de serviço, que tipo de atendimento para qual público, em qual território do seu município isto está acontecendo com a periodicidade e com o atendimento integral que pretendemos pelo Sistema Único de Assistência Social. Que informações devem ser repassadas? Esse sistema já está operando? Esse sistema já está no ar. A cada início de mês, você preenche o registro dos atendimentos do mês anterior. Nós já temos 40% dos municípios que fizeram esse preenchimento já agora, no mês de janeiro. Está iniciando agora. O propósito é que 100% dos 5.565 municípios brasileiros preencham todo mês essas informações, que constam do serviço de atendimento integral às famílias, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo por diversas faixas etárias, da população em situação de violência, seja ela mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, especificando o tipo de violência física, psicológica, negligência, abuso, exploração sexual, população em situação de rua, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, enfim, um conjunto de serviços prestados pela política de assistência social que identificará quais deles, qual o público, qual a faixa etária, qual o local do município e tudo o que precisa ser melhorado para garantir os direitos da população brasileira. Com base nessas informações, algum município ou estado vai receber mais recursos? Sim. Esses dados nos permitirão também aferir o desempenho do município e ele recebe um incentivo para gestão chamado IGD-SUAS e também recebe recursos para aprimoramento dos seus serviços. Muito obrigada pela entrevista. No site do Ministério do Desenvolvimento Social existe um manual com orientações para os profissionais que trabalham nesses centros de assistência social. Renata. Obrigada, Priscila. Os usuários de internet fixa e no celular podem verificar a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras na internet. Uma regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determina que as empresas prestadoras desse tipo de serviço entreguem um percentual mínimo da velocidade contratada. Este estudante de jornalismo utiliza a internet 12 horas em média por dia. Ele faz quase tudo na rede mundial de computadores, paga contas, utiliza as redes sociais, faz compras e com isso não perde tempo com deslocamentos desnecessários. Independente do uso constante, Emerson sofre o que muitos brasileiros já cansaram de reclamar junto aos PROCONs do país. Ele paga por uma quantidade fechada de dados, mas recebe apenas uma fração do serviço contratado. Imagina se você comprar um produto, se você comprar um alimento e receber 10% da quantidade do alimento. É ser alisado pela empresa, na verdade. É uma brecha legal para a empresa utilizar como consumidor. Para normatizar esse serviço prestado pelas operadoras de telefonia fixa de acesso à internet, a Anatel aprovou o uso de um programa de computador que vai medir a velocidade de dados que é efetivamente utilizada pelo usuário. As operadoras devem disponibilizar uma velocidade de conexão de 60% já neste ano. Gradativamente, este índice deve subir até 80% de velocidade de conexão até 2014. O software que vai permitir a medição vai ser disponibilizado por 8 operadoras em suas próprias páginas na internet a partir desta quarta-feira. Isso para o próprio internauta medir de casa a qualidade do serviço prestado. Quando eu tenho um software de medição, eu tenho alguns princípios. Ele deveria ser único porque você vai entrar numa empresa, medir a dela, depois você entra no mesmo software na outra, você entra no mesmo software na outra, e você consegue com os mesmos parâmetros verificar ou verificar se uma empresa está boa, se a outra empresa não está ou estão ambas cumprindo a regulamentação. Por quê? Você tem o mesmo parâmetro. Os contratos são em cinco anos e isso é renovado de acordo com que se ela vai atender a regulamentação ou não. É possível ser renovado ou não. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 35 pessoas envolvidas em um esquema de jogos de azar em quatro estados e no Distrito Federal. A Operação Monte Carlo desarticulou uma quadrilha de exploração de jogos com máquinas caça-níqueis. Foram três prisões em flagrante e 28 mandados expedidos pela Justiça. Além de documentos e computadores, a Polícia Federal apreendeu 200 máquinas caça-níqueis. O esquema fraudulento operava quatro casas de jogos em Valparaíso, Goiás, e duas em Goiânia. E nós ficamos por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.